A frente fria que está sobre o Rio Grande do Sul segue deixando o tempo instável no estado nesta terça-feira. Chove principalmente na área que vai do centro ao norte do território gaúcho. Nas demais regiões do sul e do oeste, o sol aparece, mas com muitas nuvens. Dia de nebulosidade e chance de chuva na região metropolitana, máxima de 25 graus em Porto Alegre. Céu parcialmente nublado no litoral sul, o dia começa com 13 graus em Pelotas. No norte do estado, tempo chuvoso, faz 22 graus em Passo Fundo. Em Cachoeira do Sul, na região central, ainda pode haver instabilidade, máxima de 25. Já na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam 27 graus em São Borja.